E de um noticiero anterior nos contava de um jovem exitoso na New York chamado Sharon Martes, que está um rubiano com atualmente a diretora do Departamento de Investigação na companhia Thompson Rutter, estacionada na New York. Um jovem por seu éxito na sua profissão, a Jibê, na unha nominação para o Women's Bond Club. A nominação está para o premio de A Rising Star 2014. Sharon, sua determinação e dedicação seguramente um orgulho para a nossa isla e um exemplo para outros jovens da nossa comunidade e que agora conscientizamos jovens para tomar vantagem do nosso sistema de ensinança. É compartilhar seu segredo para o seu éxito na Wall Street. É um aplicativo de agressão e que está usando o nosso sistema de ensino. O nosso sistema de ensino e que está em uma empresa de ensino e, por exemplo, eu me disse que é um espaço e eu queria encontrar com o nosso. Eu disse que é um espaço para uma oportunidade de ensino. Então eu estava buscando uma posição de ensino, uma posição de ensino. Uma posição de ensino. Ela disse que eu estava buscando um espaço com experiência com experiência com experiência com experiência. Um espaço de ensino de software program, em Programming. E eu não tenho experiência, mas eu disse para ver a sua personalidade, eu disse para ver com meus pais, que eu tenho um resumé e eu fiquei impressionada. E eu estou buscando pessoas com 8 anos de experiência. Eu acabo de graduar com um Master's em Finanças. Também eu estou pensando, uau, o meu pai tem um resumé com o GPA. A educação do colégio urbano é muito preparada para ir para o colégio na América. Eu estou pensando, eu estou pensando, eu estou pensando, eu estou pensando, eu estou pensando. Na colégio atualmente tem um sistema de pontuação, que se botar um alfabeto para um que tem chance de repetir o ano escolar de novo. O professor, eu disse que assim, eu estou pensando em toda a matéria e continua o sistema aqui também do exterior. Eu estou pensando em motivação para colocar uma pessoa completa, para eu estar pensando em toda a matéria. Eu estou pensando em uma pessoa que eu falo que tem uma defesa e garantia, mas eu estou pensando em uma forma, que acima é a balançar, como possível, em toda a matéria. Eu estou pensando em preparar para o Brasil para a minha bairra, para a minha sala do grupo, e eu estou pensando, eu estou pensando em uma campanha de educação, eu estou pensando em que eu estou pensando em uma portada como eu estão em que eu estou pensando. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é?